Tudo que é grandioso começou pequeno. Todo mundo que emagreceu 30 quilos, primeiro emagreceu 1. Todo mundo que está num estilo de vida saudável há 9 anos, primeiro teve que ficar um dia no estilo de vida saudável. Por que eu estou te falando isso hoje? Porque eu quero lembrar para você que coisas grandes começam pequenas. Que todo mundo que corre uma maratona, primeiro correu os primeiros 100 metros dessa maratona. Que todas as coisas grandes começam. Sem o começo, nada chega ao final. Sabe, nós humanos gostamos de sonhar com o final. A casa construída, a maratona percorrida, a saúde conquistada. Mas todas essas coisas começam com aquele pequeno elemento. O primeiro tijolo colocado, o primeiro passo dado ao primeiro dia de hábitos saudáveis. E tudo isso vai se acumulando com o passar do tempo. E você vai tendo cada vez mais facilidade em ver o destino final. A cada tijolinho colocado, você fica mais perto da casa pronta. Só que sem colocar o primeiro tijolo, nada disso adianta. Você nunca vai ter essa casa. Isso é importante para lembrar da gente o poder da decisão. O poder do primeiro passo. E hoje, eu trago uma oportunidade para você dar o primeiro passo em relação à sua saúde, à sua perda de peso. Eu não sei se você precisa emagrecer 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 quilos ou mais. Nós já ajudamos pessoas em todas essas condições. As estratégias, muitas vezes, têm que ser diferentes para perder os últimos 3 quilos, em vez dos primeiros 3, para quem tem 30 quilos ou mais. Mas o começo é sempre igual. O começo envolve você investir e focar nisso. Nós estamos na reta final do nosso desafio de 21 dias. As inscrições logo vão se acabar e a gente ainda não tem a previsão de outra turma. Ao longo dos últimos anos, já ajudamos mais de 1.300 pessoas com o nosso desafio. Todas elas conseguiram melhorar a saúde, emagrecer, ter hábitos mais saudáveis. Tudo isso de uma maneira leve, sem neura. E conseguiram manter depois. Mas, muitas vezes, começou lá no desafio. Sabe, se 1.300 pessoas já conseguiram, com a nossa ajuda pessoal, com as dicas, com as estratégias, com o nosso apoio, com a motivação, com o poder do grupo, por que não você? Por que não você investe nisso, cuida disso de uma vez por todas e ainda se motiva mais ao ver os primeiros 2, 3, 5, 6 quilos eliminados em 21 dias? Está nas suas mãos agora. A gente está oferecendo uma condição especial de parcelamento também, em até 12 vezes, para ficar mais suave, para que esse desafio seja acessível para mais pessoas. Porém, o que a gente não pode fazer é dar esse passo por você. A partir do momento que você está no grupo, a gente está lá, diariamente, tirando dúvidas, passando conteúdos. A gente vai ter dois encontros online e ao vivo para interagir com você, para aprofundar nos tópicos do seu interesse, para ajudar a desinchar, perder peso, criar bons hábitos. Mas você precisa entrar. E isso eu não posso fazer por você. Então, toca no link aqui embaixo. Se inscreve nesse desafio. Aproveita essa chance de investir em você, de dar esse primeiro passo. Vamos construir juntos algo grandioso. Mas o primeiro passo, você pode dar agora.